Olá, meus amigos lovers, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos os meus inscritos pelas mensagens de carinho que vocês me passam. Pelos ricos comentários, o Clóvis ficou muito feliz. Quero comunicar-lhes que no ano de 2002 teremos muitas novidades no canal. Fiquem comigo, você não vai perder. Quero desejar-lhes um feliz ano novo, boas festas e que seja repleto de saúde, de paz e prosperidade. E que Deus, na sua infinita misericórdia, os cubra de bênção, você e toda a sua família. Um beijo. Sintam-se abraçados por mim. Fiquem com Deus. Tchau.